Bom, muito bom dia, senhoras deputados, senhores deputados, cumprimentando aqui o presidente da Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Trabalho, deputado Von Ney Weber, cumprimentar a todos que nos acompanham. Só esclarecendo um pouco sobre a nossa reunião, como os projetos são bastante extensos, a assessoria já está providenciando a cópia impressa para vossas excelências, deverão receber durante a reunião, e também, já pelo sistema, já está sendo enviado para todos os deputados. Uma vez que nós vamos ler a PEC e o PLC, só o resumo, uma vez que vamos conceder vista coletiva a todos, nós vamos apresentar só o resumo, para não cansar a todos nesse momento, porque vossas excelências terão uma semana para analisar, e também os debates, deputado Sopelsa, nós faremos os debates, então, na próxima semana, que é quando nós votaremos aqui na comissão. Então, hoje o objetivo é dar conhecimento do relatório prévio, e vossas excelências estão recebendo cópia deles, então nós vamos fazer, iniciar pela PEC, e começamos com, então, o deputado Marcos Vieira, que vai iniciar a apresentação do resumo do relatório da PEC. Senhoras e deputadas, senhores deputados, havendo o coro regimental, dou por aberta a reunião da Comissão de Finanças e Tributação, que se realiza a partir de agora, conjuntamente com a Comissão de Constituição e Justiça, com a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Conforme acordado entre os presidentes da comissão, primeiro será lido o resumo do relatório da proposta de emenda à Constituição. Mas antes, ressalto aqui de que recebi o ofício dos eminentes deputados, Silvio Drevich e deputado Sargento Lima, comunicando a ausência no dia de hoje, tendo em vista compromissos assumidos anteriormente. Me passa aqui também o eminente deputado Milton Lopes, para colocar em discussão e votação, ata da segunda reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Trabalho, Administração e Serviço Público, da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura realizada no plenário desta Casa. Em discussão, em ambas as comissões, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, o senhor deputado concorpe, permanece como se encontra, aprovado. Me permite, deputado Valnei Weber, me permite, igualmente, deputado Milton Lopes. Passo a leitura, então, de parte do parecer resumido da proposta de emenda à Constituição do Estado de Santa Catarina de número 005.3, barra 2021. A emenda altera o regime próprio de Previdência Social do Estado de Santa Catarina nos termos da emenda à Constituição da República, de número 103, de 2009, estabelece outras providências. O autor é o Governo do Estado e os relatores são os deputados Milton Lopes, Marcos Vieira e Valnei Weber. Item 1, do relatório. Trata-se de relatório preliminar conjunto, exarado conforme prévio acordo estabelecido entre as Comissões de Constituição, Justiça e Finanças e Tributação e Trabalho, Administração e Serviço Público, a proposta de emenda à Constituição do Estado, PEC de número 005.3, barra 2021, submetida a este Parlamento pelo senhor Governador do Estado, nos termos do inciso II, do capítulo do artigo 49 da Constituição do Estado, com vistas a alterar o regime próprio de Previdência Social do Estado de Santa Catarina, consoante à emenda à Constituição Federal, número 103, de 12 de novembro de 2019. No transcurso da tramitação, foram apresentadas quatro emendas modificativas, descritas a seguir sinteticamente. Primeira, emenda modificativa, consta de folhas 44 a 48 do processo, subscrita pelo deputado Ricardo Alba, a fim de incluir os servidores ocupantes de cargo de perito oficial, técnico pericial, auxiliar pericial, oficial de justiça, oficial de justiça e avaliador, comissário da Infância e Juventude, e oficial da Infância e Juventude, entre os casos excetuados quanto à vedação de adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios e regime próprio de Previdência Social. Segunda, emenda, também modificativa, consta às folhas 49 e 50, subscrita pelo deputado Ricardo Alba, também dando nova redação para o quarto do artigo 30 da Constituição Estadual, artigo 1º da PEC, que trata da concessão do abono de permanência com vistas a, um, assegurar o direito ao servidor quanto a esse benefício, de modo a reiterar, a retirar do texto proposto o sentido de facultatividade, abre aspas, poderá fazer justo, fecha aspas, e, item 2º, que ele seja equivalente ao valor da contribuição previdenciária do assegurado, e não, abre aspas, no máximo, fecha aspas, até esse valor. Da emenda nº 3, também modificativa, que consta do processo de folha 51 a 52, subscrita pela bancada do Partido dos Trabalhadores, também intentando alterar o artigo 4º do artigo 30 da Constituição Estadual, que traça o artigo 1º da PEC, que trata da concessão do abono de permanência com idêntica finalidade da emenda modificativa do deputado Ricardo Alba, que consta de folhas 49 e 50, e a emenda 4, também modificativa, que consta do processo de folha 53 e 54, igualmente subscrita pela bancada do Partido dos Trabalhadores, atribuindo nova redação ao artigo 158 da Constituição do Estado, que é o artigo 2º da PEC, com o objetivo de, abre aspas, permitir que apenas autarquias estatais administrem as aposentadorias do servidor público, não ser facultando tal mistério. Dessa forma, também a fundação pública, conforme previsto no texto inaugural da PEC. É o relatório do voto sobre as atribuições regimentais com PET e a Comissão de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e de Trabalho de Administração e Serviço Público, agora, de forma conjunta, o exame da proposta de emenda à Constituição em causa quanto aos aspectos 1, da constitucionalidade, legalidade, judicialidade e regimentalidade e técnica legislativa. Item 2, orçamentário e financeiro. Item 3, do interesse público de acordo com o artigo 269, combinado com o artigo 144, inciso 1, 2 e 3 do Regimento Interno. E eu despacho do primeiro secretário da mesa folha 2 destes dois autos. Primeiro, da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. A PEC visa adequar a Constituição do Estado a alguns parâmetros da Constituição Federal quanto ao tema nela veiculado, aplicados na esfera da União, Constituição Federal, artigo 40, conforme a seguir delineados. O artigo 1º estabelece o modelo do regime próprio de previdência social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, a idade para sua aposentadoria e a natureza da aposentadoria, exceções dos casos de vedação de cumulatividade e o teto para o abono de permanência que trata-se do artigo 1º. Em síntese, a nova redação proposta no artigo 30, com os seus parágrafos, 1º, inciso 1, 2 e 3, parágrafo 2º, também 3º, 4º e 5º da Constituição do Estado, estabelecida pelo artigo 1º da PEC, reproduz as mesmas disposições do artigo 40, capítulo, parágrafos 1, inciso 1º, 1, 2 e 3, 3º, 4º e 6º, os parágrafos do artigo 19 da Constituição Federal aplicados no âmbito da União, relativos ao regime próprio do Presidente Social dos servidores titulares de cargos efetivos e marcadamente as regras para sua aposentadoria. O artigo 2º da PEC prevê a alteração do artigo 158 da Constituição do Estado a fim de possibilitar a transformação da natureza jurídica do Iprev em fundação. Tal alteração tem a finalidade de permitir que a unidade gestora do sistema de presidência do Estado possa ter personalidade jurídica de autarquia ou fundação pública. Isso se faz necessário devido ao impacto das despesas do PASEP, atualmente em torno de 40 milhões de reais ano, o que representa quase 50% do orçamento do Iprev e de acordo com estudos iniciados pelo Governo do Estado. O parágrafo 3º da PEC altera o artigo 159 da Constituição do Estado e atualiza as normas referentes às pensões. O artigo 4º trata das regras transitórias. Esse dispositivo autônomo da PEC, segundo a exposição de motivos, tem o condão de manter a vigência das atuais regras para concessão de benefícios previdenciários até que seja aprovada a respectiva alteração da Lei Complementar Estadual. O artigo 5º cuida da cláusula de vigência e prevê que o novo texto constitucional proposto entrará em vigor na data da sua publicação. O artigo 6º por fim trata da cláusula revogatória. Pelo disposto, serão revogados os parágrafos únicos do artigo 158 da Constituição do Estado e o artigo 28 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado. Nesse contexto, em relação à constitucionalidade, à luz dos princípios e normas constitucionais, não se vislumbra óbvice de natureza constitucional para o efeito de prosseguimento da sua tramitação neste Parlamento. Quanto aos pressupostos da legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, verificou-se apenas uma técnica legislativa na cláusula revogatória do parágrafo único do artigo 158 da Constituição do Estado a que se refere o inciso 1º do artigo 6º da PEC na medida em que tal dispositivo já está sendo revogado automaticamente em razão do novo texto proposto pelo artigo 158 da Constituição do Estado por meio do artigo 2º da PEC. Assim, entende-se que se faz necessária a emenda modificativa ao artigo 6º que ora se apresenta anexada com intenção de erradicar do texto da PEC a imprópria revogação do parágrafo único do artigo 158 da Constituição do Estado de maneira a revogar-se tão somente o artigo 28 do ato das disposições condicionais transitórias de que trata o artigo 6º para o inciso 2º da PEC conferindo-se desta forma a devida clareza e precisão. Passo a palavra entre o eminente deputado Volney Weber para que dê prosseguimento ao relatório resumido da PEC. Muito bem, primeiramente quero saudar então aqui aos membros da Comissão de Trabalho e Administração do Serviço Público e também os demais membros das comissões que compõem esta reunião conjunta dando sequência então a leitura do parecer preliminar à proposta de emenda à Constituição do Estado nº 005.3 2021 então vamos ao item 2 dos aspectos orçamentários e financeiros quanto ao estudo dos autos da PEC em apreço sobre o viés orçamentário e financeiro observa-se que as suas disposições não redundam em aumento de despesa pública e assim sendo a meu juízo não se impõe na espécie o atendimento ao disposto no artigo 16 inciso 1º e 2º da lei complementar de nº 101 de 4 de maio de 2000 lei de responsabilidade fiscal ou seja que os autos devam estar instruídos com a nº 1 estimativa do impacto orçamentário financeiro do exercício em que as alterações constitucionais em apreço devam entrar em vigor e nos dois subsequentes e 2º declaração do ordenador da despesa de que o aumento nela previsto tem a adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias além disso constata-se que a almejada alteração constitucional se coaduna com as disposições contidas no artigo 69 da lei de responsabilidade fiscal uma vez que busca reformar o regime próprio de previdência social do estado de forma a promover o seu equilíbrio financeiro e atuarial 3º do mérito no que diz respeito ao mérito tendo presente as razões delineadas na exposição de motivos e tudo o mais que nos autos consta observa-se que a PEC examinada busca em substância enquadrar a previdência estadual nas novas regras constitucionais trazidas pela emenda constitucional de número 103 de 12 de novembro de 2019 já adotadas na órbita da União de modo a promover abre aspas os ajustes imprescindíveis ao equilíbrio fiscal e atuarial fecha aspas no âmbito do Estado de Santa Catarina até porque segundo a supradita exposição de motivos abre aspas é etapa necessária ao paulatino equilíbrio das contas públicas estaduais assim como é condição essencial para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros honrando assim a responsabilidade intergeracional fecha aspas ademais uma das consequências da medida que ora se pretende adotar é que a partir da diminuição do aporte de recursos públicos para a cobertura da insuficiência financeira do sistema de previdência social estadual caso aprovada a PEC em tablado poderão ser executadas políticas públicas em áreas fundamentais à população garantidas constitucionalmente como educação saúde e segurança pública cujos recursos nelas empregados individualmente segundo a exposição de motivos são inferiores aos gastos atuais relativos ao sistema previdenciário do estado catarinense diante desse cenário tem-se que a PEC examinada atende ao bem comum das emendas quanto as quatro emendas modificativas apresentadas ao texto constitucional proposto julga-se que devem ser rejeitadas pelas seguintes razões a as duas emendas modificativas de folhas 44 48 49 50 tendentes a alterar o parágrafo 4º do artigo 30 da construção estadual artigo 1º da PEC tocantes as regras para a concessão do abono de permanência por quanto deve ser mantida a sua redação original que reproduz por simetria as mesmas disposições do parágrafo 19 do artigo 40 da construção federal sob pena de violação à norma constitucional federal e até porque as modificações previstas nessas duas proposições acessórias já estão todas contempladas no artigo 41 do PLC de número 0010.9 barra 2021 que altera o artigo 84 da lei complementar 412 que cuida do tema em questão b a emenda modificativa de folhas 51 e 52 para alterar o parágrafo segundo do artigo 30 da construção do estado artigo 1º da PEC porque igualmente deve ser mantida a redação original desse dispositivo que reproduz por simetria as regras constitucionais dispostas no artigo 40 da construção federal que por sua vez em rol taxativo limita as aposentadorias especiais aos servidores com deficiência entre parágrafo 4º a linha A as atividades policiais parágrafo 4º B as atividades sujeitas aos agentes químicos nocivos à saúde vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação parágrafo 4º C e aos professores parágrafo 5º dessa sorte inviável a concessão de aposentadorias especiais a outras categorias sob pena também de violação à norma constitucional federal e letra C a emenda modificativa de folhas 53 e 54 ao artigo 158 da construção estadual artigo 2º da PEC na medida em que a possibilidade de a unidade gestora do RPPS SC e PREV possuir natureza jurídica de autarquia ou fundação pública visa permitir que a entidade possa se estruturar de forma menos custosa aos cofres públicos isso porque conforme bem assentado na exposição de motivos a matéria atualmente o IPREV por possuir natureza jurídica autárquica sofre incidência da tributação relativa ao PASEP em alíquota excessivamente onerosa o que não ocorreria caso a entidade possuísse natureza jurídica de fundação pública assim a alteração da norma constitucional permitirá ao IPREV após aprofundamento dos estudos e consolidação do cenário jurídico a esse respeito propor a adoção da natureza jurídica que entender mais adequada a ser estabelecida nos termos de lei complementar vale ressaltar que mesmo com a alteração do texto constitucional o IPREV permanece tendo natureza jurídica autárquica nos termos do artigo 11 da lei complementar 412 barra 2008 até que venha nova legislação regulamentar a matéria ante o exposto e considerando tudo mais que consta dos autos rejeitam-se as quatro emendas modificativas de folha 44, 48 49, 50 51, 52 e 53, 54 concluindo de que a proposta da emenda à constituição a constituição número 0005.3 barra 2021 na sua forma original atende aos pressupostos 1 de constitucionalidade legalidade juridicidade regimentalidade e tecla legislativa observada a sugestão de emenda modificativa ao seu artigo 6º para retirar lhe há a tecnia quanto a revogação do parágrafo único do artigo 158 da constituição estadual conforme delineado no item 1 e 2 acima 2 orçamentos financeiros à luz das normas orientadoras das finanças públicas em especial o artigo 69 da lei de responsabilidade fiscal e 3 de preservação do interesse público razão pela qual se vota pela aprovação da matéria com a emenda modificativa que ora se apresenta para sanar o defeito de tecla legislativa acima delineado emenda modificativa proposta de emenda à constituição do estado de número 0005.3 barra 2021 o artigo 6º da proposta de emenda à constituição do estado de número 005.3 2021 passa a ter da seguinte redação artigo 6º fica revogado o artigo 28 do ato das disposições constitucionais transitórias da constituição do estado era isso senhor presidente e membros assim obrigado deputados marcos vieira marcos vieira deputado vonley weber assim damos por lido o parecer preliminar a pec 5.3 2021 e assessoria que encaminhe cópia dos relatórios a todos os membros das três comissões e assim nós passamos então ao parecer preliminar conjunto ao projeto de lei complementar número 0010.9 2021 que altera a lei complementar número 412 de 2008 que dispõe sobre a organização do regime próprio de previdência dos servidores do estado de santa catarina estabelece outras providências autor governo do estado relatores deputados milton obos marcos vieira e vonley weber cuida-se do projeto de lei que promove alterações a lei complementar 412 de 26 de junho de 2008 com vistas a dar continuidade ao processo de adesão do estado ao novo regime de previdência advindo da emenda constitucional 103 2019 aprovada pelo congresso nacional e que previu a necessidade dos estados adequarem sua legislação aos novos parâmetros da constituição federal o PLC vem acompanhado da exposição de motivos número 05 barra 2021 barra e breve do estudo referencial e de demais documentos que instruíram a proposição com dados relevantes sobre a atual conjuntura do sistema previdenciário estadual as informações são de notório conhecimento e expõem o alarmante desequilíbrio fiscal que vem exigindo cobertura cada vez maior da insuficiência financeira o material o material consiste em referência sobre a estrutura demográfica a relação de dívida pública versus PIB a baixa média de idade para aposentadoria e o déficit financeiro previdenciário da ordem de 4,8 bilhões em 2020 também são comparadas as medidas projetadas para o regime próprio de previdência social de Santa Catarina com aquelas adotadas por outras 15 unidades da federação o texto legal original é constituído de 62 artigos que podem ser analisados ponto a ponto no parecer que será disponibilizado sob vista coletiva para vossas excelências com destaque os principais comandos 1. vedação da utilização do tempo fictício para cálculo da aposentadoria 2. regras sobre acumulação de benefícios 3. elevação da idade mínima para aposentadoria voluntária 4. circulação das vinculação das categorias com condições especiais entre parentes professores policiais civis agentes penitenciários sócio-educativos e aqueles expostos a agentes nocivos à saúde 5. regras de transição específica para servidores que ingressaram até o advento da emenda constitucional 41 2003 6. metodologia de cálculo por pensão de morte 7. critérios diferenciados da pensão de morte para as carreiras de segurança abrangidos pela matéria pela matéria 8. regras para o abono de permanência 9. a vigência importante destacar o consenso para a tramitação conjunta da matéria nas comissões de constituição e justiça de finanças e tributação e de trabalho administração e serviço público em consonância com o parágrafo segundo do artigo 135 do regimento interno dos trabalhos até aqui resultou entre outros primeiro cronograma de tramitação especial segundo audiência pública da qual se lavrou o ata e registro de vídeo público e terceiro as diligências para as quais foi dada a devida publicidade através do sistema de processo eletrônico desta casa constitui as proposições que versam sobre a reforma da previdência primeiro o texto original as emendas de autoria parlamentar a resposta das diligências as moções reivindicações manifestações expedientes de entidades e dientes associações e representações e emenda substitutiva global de autoria do governo do estado que aportou ontem nessa casa fruto de todo o trabalho feito pelo parlamento de santa catarina na oitiva das audiências públicas e também nas emendas acolhidas dos deputados eu voto preliminarmente informamos que as emendas parlamentares o incansável diálogo entre deputados os demais poderes órgãos e representantes das diversas carreiras de servidores ensejaram a elaboração da emenda substitutiva global por parte do poder executivo a análise desses relatores em consonância com as atribuições que versam os artigos 72 73 e 80 do realesc considerou a relação entre as alterações propostas da emenda substitutiva global e as emendas parlamentares apresentadas subentendo que foram contempladas mesmo que parcialmente 30 das 73 emendas apresentadas ou seja 41% das emendas apresentadas pelos parlamentares foram acatadas mesmo que parcialmente o que de maneira alguma representa proporcionalmente a redução da estimativa da economia prevista do projeto original o que é muito importante a maioria daquelas emendas destacadas foi de forma parcial ou seja quando o seu efeito de acolhimento resultou de fração da intenção em outros casos trataram-se de situações como a simples reclassificação de categoria excepcional limitações de atos administrativos técnica legislativa e impacto de menor relevância das emendas destacam os principais pontos acatados que podem ser conferidos detalhadamente no parecer que está com vista coletiva primeiro supressão da alíquota extraordinária segundo fixação de parâmetro para contribuição do beneficiário portador de doença grave acima do teto do regime próprio de previdência regra de transição suavização da pontuação 105 para 100 homens 100 para 95 mulheres compensação do tempo de idade pelo excedente de contribuição e terceiro suavização do pedágio de 100 para 50 por cento do tempo aumento da cota familiar por pensão de 50 para 60 por cento extensão da integralidade da pensão por morte para qualquer servidor que venha a falecer no exercício da função aí foi igualado aos termos da polícia militar que trata-se principalmente das carreiras do serviço público que era uma grande demanda e assim se fez um tratamento hegemônico para as categorias de segurança pública contagem do tempo de contribuição da carreira de segurança nos demais entes supressão da cumulatividade dos requisitos da regra de transição para a carreira de segurança aposentadoria especial para os servidores da segurança ingressos até 2003 integralidade e paridade supressão da norma que vedava o retorno do segurado pela modalidade especial insalubre a exercer outra atividade insalubre supressão da contagem de contribuição do servidor de carreira da segurança à disposição o item anterior a supressão do retorno segurado pela modalidade especial insalubre aí se faz justiça aos profissionais médicos que estariam impedidos muitas vezes de exercer a sua profissão com tempos diferentes de prestação de trabalho supressão da contagem de contribuição do servidor de carreira de segurança à disposição manutenção do cálculo da base contributiva com 80% dos maiores salários para servidores que ingressaram até o primeiro dia de 2022 sendo de 100% para os demais casos e novo cálculo da aposentadoria pela média de 60 mais dois pontos do tempo que exceder 20 anos para 60% mais um ponto a partir do primeiro ano de contribuição das emendas rejeitadas que também poderão ser analisadas detalhadamente no parecer preliminar com vistas coletivas foi verificado uma ou mais características em desacordo com as atribuições das respectivas comissões entre elas sobreposição a disposições constitucionais legislação e demais normas supervenientes majoração de despesa em proposição de iniciativa do poder executivo no mérito por não compactuar com a intenção da reforma e desvirtuar de forma abrupta a intenção da redução do déficit previdenciário nesse sentido em atinência restrita às competências da comissão de constituição e justiça conclui-se estes relatores que a proposta tem análise e versa sobre tema de competência concorrente do ente estadual no que para tratar sobre previdência social encontra-se alinhada aos comandos da emenda constitucional 103.19 no cumprimento de adequação das regras previdenciárias e atende aos aspectos formais de adequação à espécie e respeita à competência privativa do chefe do poder executivo no que tange as atribuições da comissão de finanças e tributação sob o viés orçamentário financeiro não vislumbramos óbvices uma vez verificado que a matéria não impacta no plano plurianual na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual assim como não tem o condão de gerar ou aumentar despesas públicas na análise do interesse público da matéria campo temático da comissão de trabalho administração e serviço público verificamos que a proposição é considerada oportuna e conveniente e portanto atende ao interesse público atinente ao equilíbrio e à sustentabilidade financeira da previdência social mantida pelo Estado em favor de seus segurados nesse sentido acolhemos a emenda substitutiva global de autoria do poder executivo por convergir ao interesse público e materializar a construção da reforma da previdência levada a efeito nesse poder legislativo com a participação dos poderes e órgãos entidades da sociedade civil sindicatos e associações de servidores públicos e consequentemente rejeitamos em bloco as demais pelo exposto com base nos artigos 72.1 73.2 80 13 e 14 144.1 2 e 3 e 210.2 votamos pela admissibilidade do projeto de lei complementar 10.9 2021 e no mérito pela sua aprovação na forma da emenda substitutiva global de autoria do poder executivo da mesma forma damos por lido o parecer e vossas excelências também receberão cópia completa de todo o projeto de lei para que seja analisado e debatido na próxima reunião conjunta próxima terça-feira às 10 horas da manhã onde faremos a votação da PEC do relatório nas três comissões e assim passo então deixo a palavra livre por ordem de inscrição aos senhores deputados deputado Valdir Cobalchini senhor presidente deputado Milton Alves presidente do Valnei Weber presidente Marcos Vieira então nós teremos vista coletiva até na próxima quarta-feira próxima terça-feira próxima terça-feira data da reunião conjunta reunião conjunta e na quarta-feira então seria deliberação em plenário as emendas que foram apresentadas de bancada digamos aquelas que não estejam incluídas na emenda modificativa no substitutivo global enviado pelo executivo e acatado digamos será acatado em tese pelas três comissões depois levado ao plenário as demais emendas elas também digamos as bancadas ou os deputados que tiverem apresentado essas emendas digamos teoricamente defenderão as suas emendas ou não mas elas deverão ser deliberadas as restantes as 41 emendas nós não sabemos exatamente ainda que emendas foram incluídas no relatório e quais não falo por exemplo da bancada que apresentou seis emendas assinadas por todos os deputados nós vamos agora com vista concedida vamos identificar quais foram essas no relatório completo que vossas excelências estão recebendo tem emenda por emenda o que foi acolhido e o que não acolhido de cada emenda não identifica identifica o número da emenda não identifica o número da emenda identifica todas elas uma a uma com todas as explicações e pode ter certeza que aqueles temas todos que nós ouvimos tanto dos sindicatos dos trabalhadores do serviço público das entidades que tiveram aqui na audiência coletiva das emendas que foram colocadas aqui o que norteou justamente essa mudança nas regras de transição e uma série de coisas foi fruto dessas emendas e do consenso que foi trabalhado pelos relatores com o governo para a formação do novo substílio global que abarca isso tudo ok presidente mas mais por orientação nós não temos nenhuma emenda jabuti que esteja aqui incluída foi fruto de consenso primeiro entre a bancada e também ao encontro daquilo que se propunha como como consenso nenhuma novidade está contida aqui nós queremos a reforma da previdência entendemos ela necessária e urgente pensando em Santa Catarina não apenas neste governo mas como uma uma reforma de Estado que resolva em grande parte que estanque esta hemorragia que vem há alguns anos dizimando parte dos investimentos que poderiam ser realizados em Santa Catarina não quero aqui neste momento encontrar culpados importante que se encontre soluções e eu vejo que a reforma da administrativa a reforma da previdência é uma solução a curto médio e longo prazo por isso a bancada do MDB sem medo de errar por tudo que nós conversamos temos também um relator entre os três relatores deputado do Vonei que nos repassa as informações estamos nos sentindo contemplados com os relatórios que estão sendo apresentados eventualmente claro durante essa vista coletiva talvez ainda algum pequeno pequeno ajuste mas nada substancial então era apenas essa minha manifestação cumprimentando os presidentes os três presidentes pelo trabalho que vem realizando obrigado deputado Cobalchini continua aberta a palavra se me permite senhor presidente eu só queria pedir alguns esclarecimentos a vossa excelência no total quantas emendas foram apresentadas senhor presidente foram 73 e 30 foram contempladas 30 foram contempladas essas emendas que serão contempladas elas vão vir por meio do substitutivo que o governo apresenta no relatório no relatório além da contemplação no substitutivo global no relatório detalhado que vossas excelências vão receber nós explicamos emenda por emenda o que foi acatado e o que não foi acatado e os motivos pelo qual sim mas elas todas se condensam num único objeto sim no substitutivo todas contempladas no substitutivo global aportado ontem porque foi fruto dessa discussão dessas reuniões todas inclusive algumas delas eu quero agradecer pela acolhida mas eu vou fazer isso no momento adequado senhor presidente próxima semana debateremos com vossas excelências com todo o conhecimento do relatório obrigado obrigado senhor presidente deputada Luciane distante é então primeiro quero cumprimentar todos os presidentes e colegas deputados e deputadas eu tenho duas questões que eu gostaria de uma de ordem a partir a partir do que a gente vivenciou na apresentação de emendas a nossa bancada apresentou 30 emendas nós sentimos uma dificuldade presidente que é com relação a numeração das emendas eu quero fazer uma sugestão aqui para que se adote o mesmo sistema da lei orçamentária que as emendas passem não agora obviamente porque o relatório já está em andamento mas que para os próximos procedimentos nós tenhamos também a numeração das emendas porque nós sentimos muita dificuldade nesse sentido nós tivemos que utilizar a numeração de acordo com a entrada na lei orçamentária e na LDO nós já temos esse parâmetro quero apenas fazer essa sugestão para que também a casa possa se adequar eu acredito que isso facilita também a transparência e o acompanhamento obrigado deputada Luciane é só esse ponto só depois retorno a palavra a vossa excelência esse ponto no relatório físico quanto o número das emendas no sistema aquilo que aparece no sistema que falta adequação do sistema da casa para isso é que não está aparecendo então é uma questão de adequação aqui que eles têm que fazer mas no relatório físico que vossas excelências vão receber aparece aí toda a numeração das emendas sim essa sugestão com relação ao sistema mesmo e o outro ponto que talvez não seja a vocês para responderem mas se tiverem a informação fiquem à vontade as emendas que foram rejeitadas elas podem ser apresentadas no plenário em forma de destaque e quantas são qual é a votação que a gente precisa ter por emenda quantos votos são o PLC dois terços é isso deputado Marcos professor deputado Marcos do regimento o deputado Luciano Caminatti as emendas podem ser destacadas em plenário não há qualquer problema é regimental tanto da PEC quanto do PLC é maioria PLC é maioria e a PEC são 24 votos são 24 é 21 votos dos 40 21 dos 40 no PLC e 24 dos 40 a PEC ok obrigada pela ordem presidente se até o o escritor do regimento está com dúvida imagina a Luciane contando os votos ali para tentar ganhar vencer a emenda ser até o redator do regimento não tenho dúvida João traz a calculadora semana que vem em Marcos 21 e 24 é isso 21 para PLC 21 PLC 24 para PEC deputado José Milton Schaefer presidente acho que está bem bem debatido quero até fazer uma referência ao trabalho das três comissões até agora acho que foi uma proposta a diferencial dessa proposta que estamos discutindo agora das demais tem sido o diálogo intenso aí entre deputados e deputadas da assembleia o poder executivo o governo do estado tem estado dentro da casa legislativa trazendo esclarecimento e tirando dúvidas e também negociando desde antes da entrada do projeto e o calendário aqui e da mesma forma também o diálogo com representantes aí das diferentes categorias de servidores públicos estaduais ao longo deste período mesmo já antes da proposta entrar e tudo isso tem colaborado muito e esta fórmula agora de apresentação das emendas da audiência pública e também do acatamento de mais de 30 emendas apresentadas por parlamentares por bancadas tudo isso demonstra um amadurecimento muito forte construído com o diálogo e estamos ainda numa semana bastante intensa a gente sabe que os funcionários tanto desta casa tem trabalhado além do horário para poder dar conta de todo o procedimento acho que nós temos crescido muito esta proposta que está sendo apresentada agora ela evoluiu bastante daquela que o governo apresentou originalmente aqui no início da tramitação ela foi aprimorada e eu entendo que esta semana ainda temos uma semana para tirar mais algumas dúvidas e que na próxima semana a gente possa trazê-la em votação é um projeto de lei importante vejo eu que todas as emendas apresentadas aqui elas vão reduzir o orçamento a economia proposta junto ao Iprev que era de quase 40 bilhões para cerca de 32 33 bilhões cada emenda apresentada ela acaba retirando aquilo que é o objetivo da proposta que é melhorar a sustentabilidade do sistema nós não estamos votando um projeto para agora nós estamos votando um projeto para daqui a 10 20 anos esse compromisso que a gente tem hoje aqui é com as futuras gerações de criarmos uma previdência sustentável ao longo do tempo mas também justa para com os servidores que tem prestado um serviço de relevância um serviço público de relevância para o estado de Santa Catarina eu quero fazer essa referência e cumprimentar aos senhores pela condução do trabalho mas também a todos os deputados membros das três comissões que tem colaborado pelo aperfeiçoamento a proposta apresentada hoje o relatório ele sinaliza muito forte nisso e também cumprimentar os próprios servidores que tem interagido nos gabinetes de maneira muito democrática respeitosa fazer uma referência aqui ao Iprev à Secretaria da Casa Civil que não tem se furtado em nenhum momento de debater de trazer novas informações inclusive de mudar às vezes o procedimento o entendimento de um determinado item mesmo que isso custe às vezes um bilhão um bilhão e meio em alguns itens propostos mas sendo sensível também aquilo que os servidores têm pedido acho que estamos no caminho certo temos agora esta semana para avaliar tomar conhecimento e depois com muita responsabilidade não pensando no momento mas pensando no futuro do Estado podemos na quarta-feira votarmos esse capítulo importante da administração pública e dessa legislatura era isso apenas fazer essas referências muito obrigado deputado José Milton continua a palavra livre senhor presidente deputado Maurício Codilac obrigado senhor presidente eu estava lendo ali primeiro saudar os presidentes saudar todos os deputados dizer que a nossa preocupação é também com uma previdência saudável mas também preservar os direitos dos servidores nós temos essa preocupação sabemos que o governo tem procurado em cada artigo aí que onera o servidor de uma forma ou de outra com uma contribuição maior também procurado demonstrar através de outras ações ou seja de reajuste salarial de algum benefício que haja uma compensação para que não fique tão danoso ao servidor público principalmente da área da segurança civil da polícia civil do sistema prisional IGP da saúde e da educação aí que a gente tem trocado muitas ideias também com a deputada Luciane Carmen Fico homologado aí por esse projeto um direito que já se tinha mas que o Impreve discutia muito judicialmente que é a integralidade e a paridade até 2003 Vossa Excelência também tem demonstrado preocupação para a gente tornar bem claro na legislação os direitos daqueles desaposentados nós temos um absurdo de ter aí mais de 200 policiais com quase 70 anos que se aposentaram e tiveram que depois dois anos aposentados por um reestudo do Iprev voltar para a delegacia voltar para as atividades e sei também conversar hoje pela manhã com Vossa Excelência com o deputado Marcos Vieira com o deputado Volney Weber que como não foi atendido a integralidade a paridade mas a integralidade especialmente até 2016 que está sendo buscado no projeto que vai vir do governo que é o projeto de imigração uma forma de atender principalmente aqueles servidores que entraram de 2004 a 2012 para quem da forma que está o processo de imigração não seria interessante então só manifestar essa minha preocupação vamos analisar agora claro o relatório que eu sei que Vossa Excelência fizeram com todo o esmero preocupação temos a preocupação sim com a previdência ser autossustentável e também a preocupação em não tirar direito de pessoas que contribuíram já muitos anos não são números o Iprev nos mostra muitos números mas atrás desses números tem pessoas com história de vida e que isso precisa também ser levado em consideração então eu vejo que até na exposição de motivos veio constando que o Iprev se descapitalizou em tese por estender benefícios na verdade o Iprev se descapitalizou por tirar o dinheiro do servidor para aplicar em áreas governamentais investimentos e não em benefício direto ao servidor então tirou do servidor que era seu que era direito e se descapitalizou indo para o caixa do governo mas nós entendemos que isso são situações todas do passado e agora o governo está buscando com responsabilidade corrigir essas distorções então essas preocupações que nós temos vamos estudar conversar debater nesses dias que ainda temos para que tenhamos o melhor para Santa Catarina e o melhor também para os servidores obrigado presidente obrigado deputado Maurício mais alguém para usar a palavra se não partimos para o encerramento da nossa reunião então só fazendo mais aqui deixando registrado deputado Marcos Vieira deputado Vonley Weber antes de eu encerrar a CCJ e depois vossas excelências encerrarem as demais comissões registrar o agradecimento as nossas assessorias que trabalharam incansavelmente para poder trabalhar esses relatórios e o agradecimento também ao diálogo que se manteve deputado Cobalchini durante todos esses dias ontem ainda pela manhã os três relatores aqui junto com a presidência da casa reunidos com o governo através do secretário Heron toda a equipe do Iprev para consensarmos o substituto global então foi uma reunião bastante interessante no dia de ontem onde se chegou o consenso daquilo que se realmente acataria ontem durante toda a tarde deputado José Milton Schaefer nós tivemos o secretário Heron aqui na casa e atendemos os setores da segurança pública a tarde inteira e então mostrando todos os avanços e ouvindo debatendo e aí e esse diálogo continua já temos agendado para hoje a tarde nova reunião com o setor de segurança e o governo para apresentação do projeto de aposentadoria incentivada onde estão trabalhando justamente para se tornar atrativo para que esses servidores possam ingressar e ter uma possibilidade de uma aposentadoria complementar no futuro e isso também é bom para o Estado porque diminui o peso do cálculo atuarial então apesar do relatório preliminar estar aqui lido e entregue a vossas excelências para debate e votação na próxima semana continua-se o diálogo e havendo algum consenso ainda de alguma possibilidade de modificação isso tem o tempo certo para ser feito tanto na nossa reunião das comissões conjuntas como nos eventuais destaques consensados para que a gente possa eventualmente aprovar em plenário então esse projeto da reforma da previdência de Santa Catarina é um dos projetos mais importantes para o Estado que tratam da sua capacidade e também da segurança dos servidores públicos poder no futuro receber suas aposentadorias então é com esse esmero que todos nós estamos conduzindo esse trabalho então agradecer a participação de todos declaro encerrada a reunião da CCJ convocando outra conjunta para a próxima terça-feira com pauta única que é o debate sobre o PLC e a PEC da previdência às 10 horas da manhã muito obrigado a todos passo a palavra ao deputado Marcos Vieira pela ordem só uma última pergunta então na terça que vem nós não teremos a nossa CCJ ordinária ótimo pauta única CCJ conjunta com as demais pauta única previdência senhoras e deputados senhoras e deputados da mesma forma eu endosso plenamente as palavras do eminente deputado Milton Robs mas sobretudo também agradecer a nossa assessoria assessoria das comissões assessoria da casa e também agradecer a todas as entidades que para cá vieram com o intuito único de debater e aprimorar tanto a PEC quanto ao projeto de lei complementar quero agradecer a todos e também dizer que estamos dando por encerrada a reunião da comissão de finanças e tributação deixando outra convocada extraordinariamente e de forma conjunta para terça-feira da semana que vem às 10 horas no plenário desta casa muito obrigado e um bom dia para todos da mesma forma também quero aqui deixar registrado da alegria de nesse momento nós já termos um relatório preliminar construído a quatro mãos assim podemos dizer aonde através do diálogo de forma consensuada sempre buscando de forma pacífica encontrar os melhores resultados e isso aconteceu através das visitas através dos depoimentos através das sugestões a gente acatando discutindo dialogando e encontramos então nesse momento esse relatório construído então como falei a quatro mãos e quero aqui deixar também registrado da mesma forma como fala aqui o Milton Obos presidente da Constituição de Justiça e Marcos Vira da Finanças a importância da nossa assessoria técnica do auxílio que nos deram do trabalho prestado e também não esquecendo aqui da nossa casa legislativa da consultoria e da diretoria legislativa que também contribuiu em muito e ajudou em muito nesse processo então da mesma forma declaro aqui então nesse momento encerrado esta reunião no dia de hoje da comissão de trabalho administração serviço público e da mesma forma convocando para a próxima terça-feira a reunião conjunta da comissão de trabalho junto com a comissão de finanças e Constituição e Justiça do mais um grande abraço um bom dia e que Deus nos abençoe sempre e que Deus nos abençoe